Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do R.I., dispenso a leitura da ata da reunião anterior, considero-a aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 816-19, em turno único, para o qual designou o relator o deputado Dr. Paulo. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 1557-19, turno único, requer seja encaminado à Prefeitura e à Câmara Municipal de Barbacena, pedido de providências para realizar estudos sobre a viabilidade de criação de equipamento público no município destinado, a propiciar a convivência social de pessoas com deficiência, que já passaram pelo percurso escolar, e seus familiares, com oferta, inclusive, de serviços de apoio pedagógico e terapêutico. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 1559-19, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Educação, Desporto e Cultura de Barbacena, pedido de providências para adoção de ações de fortalecimento da educação especial no município, apoiando de modo especial e, dentro das condições possíveis, as atividades desenvolvidas no Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário, autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 1560-19, requer seja encaminhado à Prefeitura e à Câmara Municipal de Barbacena e ao Ministério Público da Comarca de Barbacena, pedido de providência para envidarem esforços no âmbito de suas competências para a implementação de melhorias nas condições de mobilidade e acessibilidade na cidade, incluindo a realização de obras em ruas, calçadas e incrementos nos serviços de táxi e ônibus. Há exemplo da ampliação do quantitativo de ônibus com elevadores e da realização de estudos sobre a concessão de passe livre no município. Autoria, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 1561-19, turno único, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providências com vistas a realizar estudo sobre a viabilidade da criação de equipamentos públicos destinados a propiciar a convivência social de pessoas com deficiência que já passaram pelo percurso escolar e seus familiares, com a oferta de serviços de apoio pedagógico e terapêutico a esse público. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 1590-19, requer seja encaminhado à Associação Mineira de Municípios, pedido de providências para atuar no âmbito de suas competências no fomento à criação de conselhos municipais da pessoa com deficiência, de modo a propiciar a implementação de políticas públicas destinadas a esse público no Estado. Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 1591-19, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providências para priorizar o fomento à criação de conselhos municipais de pessoas com deficiência, com forma de propiciar a implementação de políticas públicas destinadas a esse público em todas as regiões do Estado. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 1621, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, à Polícia Civil e ao Departamento de Trânsito de Minas, DETRAN, pedido de providências para que os exames de aptidão física e mental de pessoas com deficiência para retirada de carteira nacional de habilitação especial passem a ser realizados também no município de Pouso Alegre. Autor, deputado doutor Paulo, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. requerimento 1625-19, turno único. Ah, ok. Requerimento 16... Ah, ok. Vou passar a presidência para o nosso deputado Ati Bertini. Requerimento 1625-2019, em turno único de autoria do professor Wendel Mesquita, requer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para adequação dos banheiros do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, aos parâmetros da BNT, a nota brasileira de... para garantia de acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Em votação, os deputados que aprovam, se encontram, está aprovado. Requerimento ainda do deputado professor Wendel Mesquita, 1626-2019, em turno único, quer que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedido de providência para adequação da entrada do auditório do anexo da unidade Goiás, em Belo Horizonte, aos parâmetros da BNT-NBR, para garantia de acessibilidade à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, se encontram, está aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a desconto e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados, eu passo a palavra para a apresentação dos seus requerimentos, o presidente e o deputado Wendel Mesquita. Excelentíssimo, senhor presidente dessa comissão, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a reunião com convidados para a entrega dos votos de congratulações referentes aos requerimentos 1466, todos eles 2019, 1467 e 1476. Deputado professor Wendel. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, se encontram aprovados. Excelentíssimo, senhor presidente, dessa comissão, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do RI, seja realizada a visita à secretária de Estado de Educação no município de Belo Horizonte para dar continuidade à reunião realizada em 7 de maio, que tratou dos critérios para nomeação de vice-diretor nas escolas de educação especial do Estado de Minas Gerais. Requerimento em conjunto desta comissão. Eu queria, antes de colocar em votação, dizer que a secretária de Educação, ela parece que não tem assim muita responsabilidade com a educação especial. Nós fomos àquela reunião, a vossa excelência esteve, o requerimento conjunto, ela vê a audiência e nenhuma resposta até aqui foi dada. Então, eu acho que é necessário ficarmos atentos, deputado Cleito, porque se pede uma informação, se pede uma providência, se isso demora, demora, a ponta da comissão ter que fazer dois expedientes para resolver a mesma situação, é um absurdo. A população espera de nós respostas imediatas. Então, eu quero parabenizar a vossa excelência e dizer que, quantas vezes for necessário, nós vamos lá, mas o bom, o esperado, é que cada vez que fôssemos, obtivéssemos uma resposta daquilo que fomos e que não precisasse mais de uma vez para ir. Em votação, requerimento, os deputados que apropriam assumem se encontram, aprovados. Eu retorno à presidência pedindo a vossa excelência para apresentar um requerimento de minha autoria. Continuando, então, aqui, agradecendo ao deputado Duarte Bechic, que irá apresentar o requerimento de sua autoria. Presidente, nós estamos aqui subscrevendo nos termos do artigo 100 do Regimento Interno realizar uma audiência de convidados para debater o trabalho realizado pelo Senza de Betim com seus 55 anos de existência. Quando eles vêm aqui, presidente, a diretora, ela traz a participação dos alunos, é um teatro, são apresentações, mas é uma coisa que marca muito a Assembleia. E o Senza é merecedor dessa homenagem, dos seus 55 anos de existência. Esse é o nosso requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam, como estão, aprovado. Então, vamos aqui aprovar rapidinho. O deputado que ele subscreve requer, nos termos do artigo 103 do R.I., seja formulada manifestação de repúdio ao Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de descriminalização da interrupção de gravidez nos casos de diagnóstico de infecção de mulheres grávidas pelo vírus Zika, como prevê a ação direta de inconstitucionalidade nº 558116, proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, na praça designada aqui neste requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Esse é requerimento. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com a Associação dos Surdos de Pará de Minas, pela organização da segunda edição da Surdo Olimpíadas, realizada neste município. O deputado Inácio Franco, líder da maioria, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Último requerimento. O deputado que ele subscreve, que requer a vossa excelência nos termos do R.I., seja formulado voto de congratulações com a primeira-dama, Michele de Paula, firmo Reinaldo Bolsonaro, pela brilhante participação na abertura da segunda edição da Surdo Olimpíadas, realizada no dia 19 de junho de 2019, no município de Pará de Minas. Só um minutinho, antes de colocar em votação. Proporiam a emenda para que desse conhecimento à mesma dessa homenagem. Tá, desculpa. É o requerimento... Por próprio Inácio fazer a emenda. Não, não, faz parte do requerimento. Que seja dado o conhecimento. A assessora pediu, encarecidamente, para a gente aprovar nesse sentido, ela vai substituir o documento, porque a forma regimental é essa que o senhor está dizendo. Perfeito. Ela precisou de uma contingência... Mas, senhor, lê como se fosse já a emenda, e depois ela bate. Entendi, senhor. Perdoe o que é. É isso aí. Ok, só então registrando aqui a emenda do deputado Duarte Beixi, que seja dado conhecimento da homenagem, da indicação à senhora Michele Bolsonaro. Isso. Ok. Então, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Muito bem, agradeço a presença dos novos deputados. Cumprido a finalidade, a presença agradece e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Lembrando que, sexta-feira, estaremos em uma reunião externa, segunda reunião externa dessa comissão, não é, deputado? Professor Cleit, lá em Jequitinhonha. A reunião está encerrada, mas eu só queria... Não, está encerrada, não. Não, não encerrei ainda, não. Ah, então está bom, desculpa. Mas eu queria só mostrar aqui o brilhante trabalho da Associação de Deficientes Visuais de Postos de Caldas. Isso aqui, deputado Duarte Pestir, presidente, é o meu cartão de visita em braile. E aí eu queria sugerir que todos da comissão também fizessem o seu. É isso aí. Eu acho que merece aqui os nossos aplausos. E o próprio deputado que recebeu, com certeza vai propor aqui um voto de congratulação, de parabéns pela medida, que é muito importante. E eu tenho certeza, vai vigorar ainda mais a ação deles lá. Parabéns pela... Para todo mundo que tem aqui na comissão. Ok. Também parabenizo o deputado professor Cleide, que mais uma vez mostra a sua habilidade e realmente sua grandiosidade na condução como membro dessa comissão e realmente muito ativo na causa da defesa da pessoa com deficiência. Parabéns. E a sugestão, eu particularmente, com certeza também nosso vice-presidente, irá aceitar a sua sugestão. Então, iremos aí, contamos com a sua contribuição no sentido de intermediar a confecção desse cartão e leve essa notícia que a comissão, então, todos os membros irão adotar. Parabéns, professor Cleide. Até sexta. Declaro encerrados os trabalhos. Eu sei que o senhor está com pressa, não pode assinar? Não, pode, pode, pode. Não, não, pode, pode. Ah, boa lá, então.